Reabilitar vem de recuperar a perda, melhorar ou manter uma funcionalidade do corpo. Isso vale tanto para uma pessoa com deficiência, como para quem sofreu uma alteração física ou funcional a partir de uma lesão ou uma doença. No TVR Reporter, o diagnóstico, os tratamentos, o uso de tecnologias assistivas, novas técnicas e a atenção continuada. Como está estruturada e o que busca a reabilitação desenvolvida no Rio Grande do Sul. Reabilitar no estado físico, psíquico e social, o que a gente quer é integrar essa pessoa à sociedade novamente. TVR Reporter, domingo, 5h30 da tarde.